O futuro chegou e é possível provar isso com duas palavras, inteligência artificial. Se você acompanha toda a atualização aí da tecnologia, já sabe que inteligência artificial é algo até mesmo temido, né, por grandes estudiosos. E o fato que no futuro, isso daí vai realmente dar muita merda. Vai ser difícil encontrar problemas, resolver soluções, casos policiais, investigativo, sei lá. Porém, enquanto isso não acontece, eu posso vir brincando, colocando meu rosto no corpo do Brad Pitt, ou como no vídeo de hoje, criar imagens incríveis a partir de palavras. Se você gosta do meu conteúdo, deixa o seu like, pensa em comentário e bora nessa pro vídeo. Bom, galera, um ponto muito importante pra gente começar o vídeo é assumir que eu não tô compreendendo absolutamente nada do que tá acontecendo aqui nesse site. Então, em vez de estar buscando, pesquisando, entendendo o que é esses algoritmos, esses códigos aqui, eu vou tá focando muito mais na área artística pra que a gente consiga, então, chegar no resultado final, que é a criação da arte. Mas pelo que eu entendi de início, aqui nós temos vários blocos de códigos onde vamos tá fazendo download de alguns requerimentos. Aqui, por exemplo, um pacote de códigos Python, talvez, realmente eu não sei. E tudo isso daqui tá alocado dentro do Google Drive, que eu achei a coisa mais diferente e também estranha do mundo, né? Eu não sabia que era possível a gente adicionar códigos e que eles fossem funcionais dentro do Google Drive. Mas isso daqui vai ser, então, a nossa prova, né, que isso daí é possível e que ele pode ser também muito complexo. Vamos tocar agora, então, na parte realmente artística, né? Nós temos aqui em cima um tutorial de 5 minutos, que você pode estar assistindo também ao vídeo. E em cada uma dessas etapas ele vai explicando bem certinho o que você precisa fazer, mas de modo geral mesmo, de uma forma muito mais fácil de você compreender tudo isso, basta a gente clicar sempre aqui no Play. Ele vai fazer sempre um cálculo aqui, ele tá perguntando pra eu executar mesmo assim, beleza? E depois ele talvez avise aqui, nesse caso ele não avisou, mas na grande maioria das vezes ele me avisou também que precisa de muita memória RAM. Você precisa deixar a memória RAM sobrando, então, pra conseguir utilizar tudo isso. E mesmo assim eu não consegui criar uma imagem muito grande. Mas vamos observar aqui tudo, então. Ele já fez o primeiro processo e já deu o OK aqui na frente. Então a gente pode pular para o segundo bloco de códigos e dar de novo aqui o Play. Tem alguns blocos de códigos que podem demorar um pouco mais, como por exemplo esse, ele vai fazer um download, então, de todos esses pacotes aqui de Python, né? E isso daqui pode demorar alguns segundos, ou talvez alguns minutos, mas de todo jeito o processo não é tanto assim demorado. O mais demorado de todos é pra gente realmente criar a imagem que vai ser o último processo. Perfeito, finalizamos aqui o segundo bloco e vamos pular para o terceiro, então. Onde nós vamos escolher, então, o formato que ele vai fazer o download da imagem. Aqui ele já fala pra gente, ó, o formato que já está selecionado, esse Imaginete e tal, é provavelmente o melhor resultado. Mas tente outros também, outros vão trazer outros resultados. Você talvez goste mais de alguma outra opção. Eu não tentei ainda, vi aqui que no Imaginete, se eu coloco as mesmas palavras, ele sempre gera a mesma imagem. Então, de todo jeito, é interessante você estar testando aqui outros formatos também pra gerar imagens diferentes. Aqui no caso eu vou manter essa opção aqui mesmo, somente pra gente conseguir dar continuidade e já vou dar o Play. Esse daqui provavelmente é um processo que demora um pouco mais, porque ele tá buscando, então, imagens de bancos de imagem. Se eu pudesse chutar uma opção aqui, ele vai estar, então, indexando imagens de bancos de imagem que já estão cadastrados pra conseguir fazer uma busca um pouco mais rápida. Mas, realmente, eu não tenho a mínima ideia. Finalizamos aqui o nosso terceiro bloco e vamos pular para o quarto, que tá escrito terceiro, e dá o Play nele. Bem rapidinho esse bloco e vamos pular para o próximo. Esse quarto aqui é onde nós vamos, então, adicionar aqui alguma referência que vem do ArtStation e talvez, eu acredito que ele encontre também de alguns outros sites, e também algumas palavras aqui de referência pra que ele construa, então, a imagem por cima disso. E, galera, eu não consegui compreender tudo isso. Eu acredito que aqui ele já mostra como exemplo pra gente que a gente pode colocar palavras atrás e depois também pode colocar alguma arte específica de algum site. Eu já fiz a minha busca, o meu teste, coloquei uma outra arte que tá lá no ArtStation e também algumas outras palavras aqui atrás. Mas, de todo jeito, eu realmente não sei qual é o limite, né? Até onde eu posso colocar palavras somente ou eu sempre que tenho que colocar alguma referência, alguma coisa assim. Vamos fazer o teste de duas ou três formas, né? Vamos colocar aqui primeiro somente palavras, sem nenhum tipo de referência. Então, primeiro, eu vou copiar essa frase aqui toda pra caso a gente precise utilizar isso daqui no futuro. Eu vou colocar aqui, então, por exemplo... É... Cup of tea. Não sei. Não consegui pensar em nada. Vamos colocar aqui. Cup of tea. Copo de chá, né? Aqui embaixo eu vou configurar, então, a altura e a largura. Como eu disse, na minha memória RAM, eu tenho 32 GB de memória RAM e mesmo assim eu não consegui criar em formato maior. Mas eu não sei se eu não consegui criar por conta da minha memória RAM ou se tinha algum outro parâmetro errado e eu não consegui entender absolutamente nada e acabou ficando por isso. Então, portanto, eu vou estar mantendo aqui 500 por 500 mesmo. No futuro, eu testo com valores diferentes. Este modelo aqui, então, é exatamente um modelo que a gente pode fazer a busca também. Eu posso colocar aqui faces HQ, que seria, então, imagens de rosto, né? E colocaria imagens de rosto e misturando, então, com o nosso texto. Talvez fosse engraçado, né? Mas aqui eu vou tentar, então, do jeito padrão mesmo pra que a gente consiga, então, uma imagem. Independente do jeito que for. Aqui em interval image diz quantos prints que ele vai estar gerando durante o processo. Ele já vem configurado como 20 e daqui pra baixo eu não vou estar movendo mais absolutamente nada. Então, pra não ter perigo de acontecer algum erro, alguma coisa assim, eu vou deixar aqui como já vem pré-configurado, beleza? Vou dar o play, então, e a gente vai pular para a próxima etapa. Ele faz um cálculo bem rápido e agora a gente pode colocar, então, o Room The Art Generator exatamente dar o play nele e ele vai começar, então, a fazer todo o processo. Este daqui vai ser o processo mais demorado, que é onde ele realmente está criando a nossa imagem. Ele sempre começa com uma imagem toda bizarra aqui, mais ou menos com um massinho de modelar e ele vai gerando, então, atualizações e transformando essa imagem em algo realmente um pouco mais visível aqui pra gente, né? Eu já consigo observar, então, aqui uma xícara de chá e de acordo com o que eu vou deixando ele rodar, ele vai criando e melhorando, definindo, né, toda essa imagem. Caso você queira parar esse processo, se você já identificou alguma arte que você goste, né, você pode clicar aqui no xzinho, no três pontinho ele se transforma no x e depois também no quadrado que ele vai fazer o pause. Depois você pode, então, fazer aqui a mudança, né, que você quiser, colocar outros parâmetros aqui e dar o play novamente, que ele vai rodar tudo certinho. Eu vou cortar o vídeo e deixar ele rodando aqui o processo, isso daqui realmente demora bastante, mas aí a gente volta, então, observando a nossa imagem final. Aqui ele pegou uma xícara meio de café com leite e o interessante é que a gente consegue, imaginando, né, de acordo com o que for passando esse processo, a gente consegue ter várias e várias ideias diferentes. Muito da hora. Bom, galera, eu deixei ele rolando por um tempo, mas eu acho que ele não tá indo pra uma vertente muito interessante. Eu quero ver alguma coisa um pouco mais próxima aqui da realidade. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou pausar esse processo e a gente vai agora para o Art Station, então, buscar alguma referência. E agora seria interessante eu entender como que funciona. Eu acredito que a primeira coisa seria, então, o título da imagem. Vou colocar aqui Godless of Light Vou copiar tudo isso daqui e jogar aqui nessa primeira parte do texto. Mantenho todo o restante mesmo. A gente pode dar um play aqui nesse... Bem, aqui não deu muito certo. Aqui provavelmente embaixo tá falando claramente qual é o problema, né, mas eu não consegui entender. Aqui tá falando namespace. Então, é o seguinte, vou atualizar minha página e a gente faz todo o processo de novo e eu volto em breve. Eu vou aqui, no caso, colocar letras minúsculas. Agora deu certo, então, vamos rodar agora e fazer uma imagem nova a partir dessas palavras. Eu já deixei ele rodando aqui por um bom tempo. Eu não quero pausar para que ele gere ainda mais resultados, mas vamos observar aqui, então, o nosso processo completo. Primeiro, ele começa, então, com a massinha de modelar. Depois, ele identifica, então, algum elemento. Aqui, no caso, ele identificou um corpo. Durante o processo, não sei por qual motivo, mas ele distorceu e colocou o rosto um pouco mais para o lado. Mas o que eu acho mais interessante de tudo isso daqui é exatamente as luzes. As luzes sempre ficam tão iluminadas, tão coloridas e isso daqui deixa a arte tão bonita também. Para quem possui placa de vídeo RTX, sabe que exige um programa que é muito mais rápido, muito, muito mais rápido mesmo do que esse daqui. Mas a gente sabe que o placa de vídeo, ela está absurdamente muito caro. Então, para mim, por exemplo, vai ser, com certeza, aqui a maior fonte de referências, de buscas de ideias, né? E, com certeza, também, alguma arte nova. Aqui, no caso, então, ele já terminou esse processo aqui da primeira. E, como eu disse, ele vai continuar, então, tentando gerar aqui outros resultados a partir daquelas palavras. Eu vou deixar até mesmo rodando esse daqui para ver se ele vai gerar outra imagem completamente diferente. E, talvez, até melhor, né? Mas é isso, galera. Se você gostou do vídeo, deixe aí o seu like, principalmente o seu comentário. Faça seus testes também, poste no Instagram os seus dados. Eu vou ficar muito feliz de você marcar meu perfil. Mas, muito obrigado por ter assistido e a gente se encontra no próximo vídeo.